Tudo bem, pessoal? Nesse momento, estou recebendo o prefeito Doca, de Terra Santa, junto com o deputado Júnior Ferrari e Ângelo Ferrari, e o nosso time da CEDOP, com o Arnaldo, para assinar diversos convênios, parcerias com o município, parceria com os nossos deputados. Nesse momento, nós estamos liberando para a Terra Santa, próximo de 4 milhões de reais, que contemplam combustível para as estradas vicinais, também a cobertura para o estádio do município, o entorno do estádio e também a obra da orla da cidade. Com isto, apoiando o esporte, o lazer, embelezando ainda mais, se é que é possível deixar a Terra Santa ainda mais bonita, e ajudando as estradas para que a Terra Santa possa produzir e se desenvolver. Um abraço, Doca, obrigado, Terra Santa, e vamos trabalhar. Valeu! Obrigado!